Uou, 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 uou Chamaram dois MC pra cair no bang bang E o que vocês querem ver? Sangue! Chamaram dois MC pra cair no bang bang E o que vocês querem ver? Sangue! Uou, 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 uou Eu achei que é o ritado Aê, que maldade nós já faz improvisado Cê colou puxando o grito Tá louco ou se passa cê tá alucinado Cê maldade, maluco, cê para e analisa Qual que é a fita, já é a look na versão mini com brisa Para com isso, cópia do menor do J Eu sei que você fica e reina assim na roda Amigão, era melhor cê ter ficado calado Porque eu sei o cabaço, você que tá todo brisado Ô, truta, ninguém entendeu Eu chego igual um xamã Chega citando os cara do outro lado A norte é só amanhã, meu truta Tomando o cu, sabe que mata um bem assim Por isso tá ligado, truta, que eu chego agora até o fim Sabe por que? Eu sou o Jaya Sabe por que? Isso consome É porque eu tô fazendo meu nome no rap Ele sabe meu nome Um dia eu vou crescer Só pra esclarecer O meu flow é melhor do que o seu É melhor treinar pra um dia cê ter Seu flow não é melhor do que o meu Não é esse bagulho, não é comparar Essa é que a vida cê tem que entender Seu maldade eu já vou explicar Porque a vida não é uma competição Se cê quer comparar, melhor cê parar É bom, é bom cê ter É melhor cê se fuder Porque comigo você não compete É Deus no meio cê Amigão, cê quer falar Porque agora eu falo cê Porque o Natal vai te breca No Natal cê tem um bode Mas é que cê ter Falar que todo mundo sabe seu nome é uma hipocrisia Pitágoras que nós conhece é aquele da filosofia Mas você tá ligado? Então se assemelhe Então cê cresce aqui no rap Pra ficar maior que ele Nossa, que bosta Pode crer Cê conheceu o cara Ele não conhece você Da filosofia Aquino improvisado Tem certeza que sou eu É o que tá chapado? Rapaziada, vai para o número round Na teoria da matemática E aí, faz para o equilíbrio Das imagens de Ermac e RT E aí, Luiz Soares Faz para o equilíbrio Das imagens de Nasa e Pitágoras Tem mais gente aí Aê, família Vamos dar atenção no bagulho Peraí, quem que deu aí? Ih, quem tá dando? Aê, sem maldade Levanta o maldito Juta aí, juta aí Quem gostou das rimas Nasa e Pitágoras Levanta a mão e mantém Quem gostou das rimas de Ermac e RT 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 Solta o bicho, Zé Ermac aí tem 1x0 Nada está perdido Aê, mano Espeça não, família O bagulho está mais alta a conversa do que Ô, família, várias rodinhas aí conversando Olha, olha do ano, porra Mas não vamos colar o timão da rosa Timão do ano, caralho Só joga a mão para cima, família Volta o bicho Volta, volta, volta É porque senão está com pouco bicho Ah, está com pouco bicho Joga a mão para cima da mesma forma Vai, vai, vai Eze, manda uma nova Vai, Eze Sem problema, vai, Eze Vai Segura e mantém, família Joga a mão para cima Ele vai no bicho Mantém, mantém Está ligado Vocês não têm resistência no bagulho? Vai, vai Está vindo, ó Vai virar Foi um pirata, foi um buraco, todo mundo Vai Vem, vem Amassa, vai Na minha escola eu não era popular Vai matar ou vai morrer Vai morrer ou vai matar Eu vou chamar a João Dão Para ela me ensina a ser Vai morrer ou vai matar Vai matar ou vai morrer É a sua vez Ei, ei, ei Você até falou que era o Ermac E que a vida não era competição Só que você é fraco Você é um lixo Se você não competir É a última colocação Sabe por que, mano Agora eu vou te batendo E com certeza agora eu prospero Você é o Ermac Só que você roubou O Pitágoras te matou Com um peito de ferro Te matou Com um peito de ferro Sem maldade Jumeu, truta Agora esse é o alarde Na verdade, truta Você é o peito de ferro Morreu no Vingadores Firmeza Tony Stark Aê A do truta Sem maldade Você sabe Que eu vou assim Na verdade, truta Ele é o Ermac E pra sua dupla Agora então é um finixirinho Cê não rima nada Com nada Porque aqui você Nunca é perverso Tô no dia que morreu Amigão Foi uma alma Só pela vida Do universo Cára Pra minha rima Eles batem palma É melhor Você fica na sua cama Porque a sua vida Já tá Na joia da alma Aê Você matou Não conquista o universo Por isso mesmo Que aqui você passa mal Lógico que com a sua rima Eles batem palma Pra dupla que ganha É grito palmas Se você tchau Você já vai vendo Camarada Última colocação Você fala isso daí Ô camarada Mas quando você aprender Ficar feliz com o vô dos outros Aí que você é campeão Não, não Só que você é muito fraco Sabe que agora eu te bato Rima Você não tem A gente salvou o universo Com o estalo de dedos Com o estalo de dedos É um novo Big Bang Sabe que agora eu vou te matando Conceitando rima Do primeiro round Sabe que Eu vou melhorar Como um grande MC Eu sou o Pitágoras O melhor do Peri Uma vida pelo universo Você não é perverso Sem maldade agora Você se assemelha Na verdade truta Foram até duas vidas Você tá se esquecendo Da vírgula negra Aê Você tá ligado truta Sem maldade Você sabe Que esse é o abate Por isso você sabe Que agora eu te mato Você tá ligado Tudo aqui Eu nem sou escarlate Você falou que era o primeiro Amigão Agora você não botou O fogo na pista Não esqueça camarada Não é porque Pegou a poliposite Que vai ser campeão Na corrida Eita Você fica suave Resulta Porque amigão Você não entrou No atabaque Você é Sebastian Vettel Respeito A Schumacher Só que não camarada Sabe que Fazendo o best-wack Você não faz real Essa é a diferença Porque nós é o hip-hop E sair do pit-top É cateau Ó Essa aqui é a fita Que você já vai vendo Aê moleque Você é vacilão Eu sou o Pitágoras O melhor do Peri Se é assim E o Prado mora no Japão Terceiro 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 Aê O cara não tá só Ele foi o terceiro Achar que foi o terceiro Aê Faz para o que Você tá acima De Pitágoras De nada Certo Para o que Você tá acima De Ermac e RT Uou Pitágoras e NASA Uou Ermac e RT Uou E aí Levanta uma mão E mantém Você tá acima De NASA e Pitágoras Segura e mantém Família E filé Um Um Dois Três Quatro Cinco Seis Tete Oito Nove Dez Onze Doze Quero grito Não Quero grito Quero grito Quero grito Na verdade Na verdade Na verdade É algo É algo Levanta Calma E mantém Na verdade Corrindo Bêbado E aí Só ficar Tá ligado E os caras É que os caras Não tem isso aí O O O O É Terceiro Rádio Na Mas E aí Tinha muito mais Mãos levantadas Do que a gente Gritaram E a vibe Pagreça Abataram Foi monstro Só um A 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 E a Abadar Na É Só Acima Gangsta Vai Matar Ou Vai Morrer Vai Morrer Ou Vai Matar Só Depende De Você Vai Morrer Ou Vai Matar Ou Vai Morrer Fica suave com a perta do Uruguai, cê não vai, amigo É você que curte lombra, cê é a Suárez, cê viveia na sombra do Neymar Que é sombra do Messi, no fim das contas, é sombra da terra Aí, ó, me demorou, cê nem sabe contar, cê não é freestyleiro Não fica na sombrajão, mais de 500 gols, é o pistoleiro Aí, eu cê não entende, camarada, ativista que você perdeu E essa é a realidade, é o pistoleiro no oeste, amigão, cê não tem pique É que a lei é quem saca a primeira arma, sobrevive, entendeu? Para o oeste, tá bloco, por isso que foi papapá, o irmá que toma o cifoco Que porra de arma, jão, você não contesta, é diferente quem dá o primeiro, que é o dono da festa Aí, maluco, chão, cê não ginga balança, aí, do rap, chão, você nem sabe dançar dança Para com isso, seu lock comigo, você não pode, o dono da festa é o cara que desce as doses Claro que não, camarada, você não foi além, que ser o rei do camarote, pagou e não comeu ninguém Só me fudar do M, vai pra casa Essa manjada eu nunca ouvi do MC, que também não veio do perigo Amigão, cê não passa de um vacilão e o camarote que cê subiu foi pra passagem dos boizão Aê, passagem do boizão, aí, ô, se matar de nós, pediu a carona pro motor lá no busão Cê não entendeu pra você, tchau, pulou a estação, já tamo no carnaval Já tamo no carnaval, você foi para o bloquinho Amigão, só que cê ficou só no cheirinho Porque, amigão, você que não toma breja Porque no carnaval tomou que bota até pra tia dar cerveja Claro que não, mas chegou, mandando até as partes Cheirinho era como desodorante Aí, ô, cheirinho, só que você acabasse Seu cheirinho é aquele que mata as tias quando levanta o braço Aê, bagulho foi da hora, então já faz barulho pro terceiro round Aê, rápido, terceiro, faz barulho que eu sou das rimas de NASA Aora, faz barulho que eu sou das rimas de Air Max Aora, faz barulho que eu sou das rimas de Air Max Aora, faz barulho que eu sou das rimas de Air Max É isso mesmo, acabou Muito barulho pro terceiro round